Salve, salve galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Liga dos Campeões já foi a semifinal, né? Agora temos a final no dia 29, City contra Chelsea Mas hoje temos semifinal da Europa League A Roma recebe o Manchester United com duro trabalho De tentar reverter o placar do primeiro jogo, né? Em que os Red Devils venceram por 6x2 E eu acredito que a vaga já é deles, tá? O Manchester United tá jogando muito bem na competição E eu acho que a Roma não vai conseguir reverter esse placar No outro jogo temos o Arsenal recebendo o Villarreal Lembrando que no primeiro jogo o time espanhol venceu por 2x1 O Arsenal pode tentar reverter esse placar, tá mais tranquilo E eu acredito que eles vão com tudo pra cima do time do Submarino Amarelo Na sua opinião, quanto é que vai ser esses dois jogos? Quais são seus palpites? Quem é que vai passar pra final da Europa League? Quero te lembrar também que hoje temos Sul-Americana e também Copa Libertadores Pela Libertadores, Junior Barranquilla enfrenta o Fluminense E pela Sul-Americana temos Grêmio e Araguá Libertadores e Atlético Goianiense E também Sport, Juan Caio e Corinthians Nesse vídeo eu vou te falar muita coisa interessante Inclusive sobre sósias de Gabigol e Vitinho Sendo contratados para jogar o Campeonato Carioca Se liga porque o vídeo tá bom Então, sem mais enrolações Solta a intro! Bora começar falando sobre os placares de ontem aqui no Brasil Que tivemos Libertadores Também Campeonato Estadual Tá muito bom Então vamos ver o que aconteceu Pelo Paulistão tivemos Clássico de Campinas Onde Ponte Preta venceu o Guarani por 3x1 Pelo troféu em Confidência O RT e Pouso Alegre ficaram no 0x0 E nos pênaltis O Pouso Alegre venceu por 4x2 E foi o grande campeão Pelo Campeonato Baiano Bahia venceu Jacu e Pence por 1x0 Vitória e Fluminense de Feira ficaram no 1x1 Pelo cearense Pacajus e Fortaleza não saíram do 0x0 Pela semifinal do Campeonato Goiano Vila Nova e Aparecidense empataram em 1x1 Pela Sul-Americana Bolívar e Ceará empataram sem gols Bragantino perdeu em casa para o Tadieres por 1x0 Pela Libertadores, Racing e São Paulo não saíram do 0x0 E o Internacional atropelou a Olímpia ao vencer por 6x1 Tyson fez a sua reestreia na competição E jogou muita bola E também Thiago Galhardo jogou demais Marcando dois gols na partida Vocês lembram aí que eu comentei sobre o sócia de Gabigol Que já estava treinando para atuar num time do Campeonato Carioca Ele já tinha soltado isso há alguns meses atrás E agora isso se tornou realidade Os sócias de Vitinho e Gabigol Assinaram um contrato profissional com o Nova Cidade do Rio de Janeiro Que vai disputar a Série B1 Terceira divisão do estadual Inclusive o anúncio já foi feito no Twitter Em que o Nova Cidade colocou Acabou o mistério, Gabigol e Vitinho da torcida São os primeiros reforços do Nova Cidade Para a Série B1 do Cariocão Para cima deles, meus craques O que vocês acharam aí da contratação dos sócias de Gabigol e Vitinho Lá para o Campeonato Carioca? Lembrando que o maior intuito Além de ter eles jogando bola pelo Nova Cidade É ativar mais as redes sociais Bombar mais as redes sociais do clube, né? A gente já viu isso aí acontecendo com o Cartolouco e o Rezende Que ativou bastante as redes sociais do clube E a equipe ficou em evidência por um bom tempo aí Enquanto o Cartolouco ainda estava na equipe, né? Gravando vários vídeos e tudo mais Eu acho que o maior intuito do Nova Cidade realmente é mexer as redes sociais E vamos ver se Gabigol Sózia e Vitinho Sózia Tem futebol para mostrar dentro de campo O Criciúma, que foi rebaixado para a segunda divisão do Catarinense nos últimos dias Ontem anunciou o ídolo Paulo Baier como novo técnico para a sequência da temporada Ele chega com a dura missão de reerguer o clube na Série C do Brasileirão E conseguir um acesso para a próxima Série B Segundo o presidente do clube, a escolha pelo ex-jogador Foi por sua identificação junto à torcida e também junto ao clube E também pelo seu trabalho lá no Próspera Lembrando que Paulo Baier lá no Próspera foi campeão da Série B do Catarinense E trouxe o time de volta à elite após 14 anos Conseguindo inclusive na atual temporada Classificar o time para as quartas de final do campeonato E garantir em 2022 uma vaga na Série D do Brasileirão Santos, que está sem um técnico há mais de uma semana Iniciou as conversas com o Fernando Diniz Que está sem clube desde que deixou o São Paulo Segundo o clubesporte.com O Peixe oferece um ano de contrato com a possibilidade de renovar por mais uma temporada Caso ele faça o bom trabalho Só que internamente o nome de Diniz não é unanimidade entre a diretoria E por isso o martelo ainda não foi batido com o técnico Que já se mostrou interessado em treinar o clube A diretoria ainda conversa para tentar chegar no consenso sobre o Fernando Diniz E enquanto isso analisa outras opções no mercado Querendo definir um nome até o final de semana Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E também ativa o sininho para não perder nenhum lance Ser sempre notificado quando sair algum vídeo novo, tá? Para você sempre ficar antenado em relação às últimas notícias Agora vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa Começando com os jogos de ontem lá em Portugal Pelo Campeonato Português, Braga e Passos de Ferreira ficaram no 1x1 Sporting venceu o Rio Ave por 2x0 E com esse resultado, os Leões bateram o recorde nacional de jogos consecutivos imbatíveis Onde já estão a 31 partidas sem conhecerem o que é uma derrota Como eu falei para vocês, o Sporting segue fazendo uma temporada fantástica Onde lidera o Campeonato Invicto com 79 pontos, muito perto do título Na segunda colocação temos o Porto com 70 pontos Benfica é o terceiro colocado com 66 E Braga é o quarto colocado com 59 A UEFA ontem divulgou os concorrentes a jogador da semana na Liga dos Campeões Onde temos Riyad Mahrez que marcou dois gols contra o Paris Saint-Germain pelo City Rubem Dias que foi o melhor do jogo, barrou os ataques do Paris Saint-Germain Kanté que foi também o melhor do jogo de ontem contra o Real Madrid E se mostrou um dos melhores volantes do mundo E por último, e não menos importante, Kai Havertz Que foi um dos homens mais importantes no jogo de ontem Já concorrendo a gol mais bonito da semifinal Temos o segundo gol de Riyad Mahrez contra o Paris Saint-Germain lá no Etihad Stadium O gol de Benzema na ida contra o Chelsea lá no Alfredo de Stefano O gol de cabeça de Marquinhos marcado na ida contra o Manchester City E também o segundo gol do Chelsea ontem marcado por Mason Mount Eu quero saber na sua opinião quem foi o melhor jogador aí da semifinal E também qual que é o gol mais bonito, beleza? Na minha opinião, o gol mais bonito foi de Benzema Que dominou de cabeça ali e deu praticamente um voleio rodeado de marcadores, tá? Pra mim o dele foi o mais bonito Já o melhor jogador da semana eu estou entre Rubem Dias e também N'Golo Kanté Rubem Dias colocou Neymar e companhia no bolso, né? Jogou demais e foi um dos homens mais importantes na zaga de Guardiola No jogo contra o Paris Saint-Germain Mas o Kanté, cara, joga demais, mano O Kanté realmente é um dos melhores volantes do mundo E eu não consigo entender porque o Lampard não aproveitava tanto do futebol de Kanté Mas agora pelo menos Thomas Tuchel aproveita bastante E o cara jogou demais na partida de ontem Eu coloco então o Kanté, na minha opinião, como o melhor da semana Eu quero saber a sua, coloque aí nos comentários Fernandinho, que é um dos homens de confiança de Pep Guardiola Tem seu contrato se encerrando no final de junho E o clube já concedera oferecer-lhe mais um ano de contrato Caso o brasileiro não aceite O jornal The Times publica que o alvo de Guardiola é Declan Rice do West Ham E que já foi por um bom tempo alvo do Chelsea A publicação cita que o técnico espanhol, caso perca Fernandinho Que era um meia defensivo, jovem e com muito potencial Declan Rice se encaixa nesse perfil E é apenas um dos nomes estudados para a posição Mas agrada bastante a Guardiola e também ao clube Que deve fazer uma oferta ao West Ham, caso perca Fernandinho O nome de Declan Rice já interessou bastante a equipe do Chelsea Quando era treinada por Frank Lampard Que sempre se mostrou um admirador do futebol do jogador Agora com Thomas Tuchel, eu pelo menos Não tenho visto mais nada em relação a Rice E a equipe do Manchester City Vocês sabem aí que o jovem joga muita bola É um dos jovens com mais potenciais do futebol inglês E ele deve sair do West Ham realmente na próxima janela, tá? Como eu falei pra vocês, o City tá de olho, mas analisa também outros nomes Você aí tem algum nome bom pra indicar pra Pepe Guardiola Que se encaixe nesse perfil Jovem, com muito potencial O meu campista defensivo? Coloca aí nos comentários Mohamed Salah não vive uma das suas melhores temporadas no Liverpool E pode deixar a equipe já na próxima janela Onde não faltam pretendentes pela sua contratação Segundo o jornal francês Le Parisien O mais novo na briga é o Paris Saint-Germain Que só vai atrás do atleta caso perca Mbappé Lembrando que o atacante francês ainda não aceitou renovar o seu contrato com o clube E pode ir embora já na próxima janela Onde teria o Real Madrid como principal interessado E ele mesmo já falou várias vezes que seu sonho é jogar por lá Salah tem contrato com o Liverpool até junho de 2023 E até agora não foi procurado para renovar o seu vínculo Situação que já incomoda bastante o atacante E inclusive ele já falou isso em entrevista à Sky Sports Onde ele disse o seguinte Abre aspas Olha galera Outro fator também que pode ajudar bastante na saída de Mohamed Salah do Liverpool É caso a equipe fique fora da próxima edição da Liga dos Campeões E convenhamos Está bem difícil que consiga uma vaga Faltam apenas 5 rodadas para o fim do campeonato inglês O Liverpool é o sétimo colocado Estando a 7 pontos do quarto colocado que é o Chelsea E o último a garantir uma vaga na Champions Então precisa de muita coisa acontecer para os Reds conseguirem uma vaga para a próxima Champions Que eu considero sinceramente muito difícil Hoje em dia nem vaga para a Liga Europa a equipe de Jurgen Klopp está conseguindo Eu quero saber a nossa opinião se Mohamed Salah seria um bom nome Caso o Paris Saint-Germain perca Mbappé Lembrando que a equipe francesa estuda vários nomes Caso perca o atacante francês, tá? Cristiano Ronaldo, Messi, Paulo Dybala, Salah, entre outros mais Vamos ver o que é que vai acontecer no final dessa novela Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia Lembre-se aí de colocar as suas opiniões E também os seus palpites para os jogos de hoje da Europa League, Sul-Americana e também Libertadores Tamo junto galera, valeu, até o próximo vídeo Falou! 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 Falou!